e agora são 6 e 45 da noite no domingão e vamos para onde amor vamos comer sushi de pesteira e faz um tempo que a gente não come sushi né tava com muita vontade de comer sushi Marcelo também aí amanhã como a gente já vai trabalhar aqui é segunda vamos ficar a semana toda longe porque não comer um sushi gostosinho né maravilhoso e esse foi o primeiro restaurante que a gente foi aqui no Japão né é o cura sushi com seu tio ainda foi o cura sushi é o que a gente acha mais gostoso tem o sushiro bem perto de casa também é gostoso estávamos em dúvida né em qual que a gente ia mas como vamos ter que entrar a mamatsu para poder pegar uma encomenda então já vamos aproveitar e lá no cura sushi que fica lá quando a gente chegou aqui no Japão o primeiro restaurante que ele levou foi no sushi aí foi a primeira vez que eu comi também é foi acho que no segundo dia de Japão né aí meu tio segundo ou terceiro dia de Japão meu tio já levou a gente para comer sushi a gente nem gravou porque foi assim tão de última hora não sabia ainda como que gravava certinho mas foi muito gostoso a experiência e agora vamos rever essa experiência maravilhosa e hoje tem um convidado especial que é nosso amigo né o Everton chegou recente do Brasil e ele jogava no time do Flamengo ex-jogador do Flamengo né ontem o Everton vai comer sushi pela primeira vez então vai ser muito bacana ver a experiência dele como que vai ser ele comendo sushi pela primeira vez ele chegou no Japão tem uns dois meses mais ou menos só que ele não comeu nada de comida japonesa para falar que não comeu nada ele foi no yakniku comeu lá carne né do estilo japonês mas comida mesmo japonesa ele não comeu nada ele tem um pouco de medo mas a gente conseguiu convencer ele de comer esse sushi depois eu vou ver se a gente convence ele de comer um ramen comer outras coisas mas vai ser bem legal essa experiência e como o Marcelo comentou o Everton a gente conheceu tem pouco tempo e ele veio para jogar no time de Uata né a júbilo então ele não é nada descendente ele totalmente brasileiro mas como ele é jogador então ele conseguiu né vir a trabalho ele morava lá no Rio de Brasil sim ele é carioca e muita gente boa nossa bacana demais a gente conheceu ele através de um rapaz que acompanhava o canal que apresentou a gente né para ele ele para gente ele sabia que o Everton ia vir para nossa cidade e até então já a terceira vez que a gente tá se encontrando né com ele a gente tá tentando assim pelo menos nas nossas folgas mostrar um pouquinho de Uata e vai ser bem bacana apresentar os restaurantes para ele a gente vai deixar tudo gravado né porque ele gosta de um sushizão né nossa bacana vocês vão conseguir tá vendo aí a experiência dele experimentar essas comidas japonesas pela primeira vez chegamos aqui aqui agora ao homem e aí tá preparada boa preparada o meu sushizão boa Bora lá mano acabamos de chegar aqui no cura sushi Olha só essa unidade olha bem grandona tá super cheia tô torcendo aí para a gente não pegar a fila hein tomara que não seja muito cheia tem ansiosa para saber se o Everton vai gostar do sushi acho que tá tem umas pessoas na frente mas aqui tem um tablet para fazer o pedido e aqui é o outro x que já vem já pronto né não sei se que é sushi de nato é feijão fermentado nossa esse esse eu não sei se é bom não é ó tem bastante coisa tem bebida também se quiser aí morre explica aí mostra aí quais são as opções a gente vai ser bonzinho pegar um bem bem tranquilo tem o dia hambúrguer né de hambúrguer gostoso nossa acabamos de fazer o pedido e já chegou ó pode pegar aí ó esse aqui é o pegamos esse de hambúrguer para ir com calma né para o Everton não se assustar tanto esse aqui é de ovo amor é esse aqui é tranquilinho só o meu que não chegou ainda né ó como que vem diferente né você já tinha visto assim não então esse aqui é o que é hambúrguer é hambúrguer maionese e arroz embaixo parece ser bom né o amor arrumou um coisinho para o Everton pegar ó chegou chegou ó ó mais ou menos ó tá bom você nunca tinha usado o hashi não já usei mas eu não tenho um ciclo para se entregar tem costume né é o teu costume mas esse é de hambúrguer na hora eu gosto desse de hambúrguer esse hambúrguer acho que eu tenho certeza que o Everton vai gostar toma aí qualquer coisa acho que tem alguma tem um barco aí não tem ai ó deu certo bom bom né top demais esse aí não tem erro com maionese você comer com maionese é mais gostoso ainda bom você que eu gosto você quer o que é hambúrguer hambúrguer também gostei meu eu peguei de amor eu pensei que você quer o meu mas é de camarão é assim que eu não posso comer é eu joguei um pouco de shoyu se quiser jogar mais você pega para mim o de salmão com avocado esse aqui também eu nunca comi mas parece bom esse de salmão vou comer é vou comer esse aqui de salmão aí depois você pega mais fazendo os pedidos aqui o meu vai chegar daqui a pouco aí tem esse de ovo aqui esse de camarão o Everton falou que gosta de camarão isso aí deve ser bom ele vai gostar disso aí não falou assim que ele tá mais ansioso do que quando ele vai jogar eu experimentei de qual de hambúrguer né é de hambúrguer é esse ó se você gostar desse é um bom passo bom então acho que ele vai gostar do salmão vai tem o salmão aí tem de ovos também depois esse é camarão cru e ele gostou não gostei de verdade tá gostouzinho tá chegando o meu aí ó e isso aí é com o ovo de codorna né é o e é com o ato um fruto também é que eu gosto a sala vai pegar aqui ó esse de atum com o ovo bom né você é bom o melhor é esse bom top né é o meu é o melhor daqui do Japão é meio doce né eu vou pedir aqui para quem gosta de saber os valores é na média mais ou menos de 115 n duas unidades aqui esses aqui de 130 eu vou pegar esse aqui ó para mim aqui ó aí aparece esse bonequinho aí você já fez o pedido né quando vai chegar ele aparece aqui no tablet aí logo em seguida já chega esse aqui é de quem nossa eu nem sabia que tinha de nato você sabia depois ele vai experimentar amor aqui ó nossa muito rápido acabei de fazer o pedido e já chegou já estamos fazendo todos os pedidos aqui já vai chegar rápido que o restaurante tá cheio agora é o primeiro salmão aí ó com maionese ele vai vai experimentar hein será que é bom né eu fiz o rinho do brilho do show aí é gostoso foi sem show e tudo Gostei, gostei. Tomei, gostei. Tomei, gostei. E é cru, né? Não, é cru. Mas a gente não gostava, não é cru. Totalmente cru. Gostei, gostei. Da hora, da hora. Eu acho menos forte do que o atum. O atum, depois que a gente vai pegar um de atum, ele é um pouquinho mais forte, mas eu gostei também. Tem aqui? É, eu particularmente gosto mais do atum, mas a gente gosta mais do atum. Da hora. Isso eu gostei. Isso eu gostei. Aí vai chegar mais aqui, ó. Ele gostou do de hambúrguer. Eu peguei de hambúrguer, carne de porco pra ele também. E o meu aqui, ó. De avocado com maionese, cebola e camarão. O Everton falou que acho que não vai gostar, porque ele não é muito fã de ovo, né? Paz e atum também, ele nunca comeu assim. Qualquer coisa já fica com o suco perto. Mas, ó o medo. Pô, não tem o gosto. Tem o gosto forte? Não. Mas não é o mesmo. Não é o gosto muito, não. É, isso aí. Eu como isso aí. Não é nem o ovo. O atum, mano. O atum é forte. Ele é forte, né? É. É, eu também acho. É que tem uma galera que gosta mais do atum. Eu acho que fosse o salmão e a cada hora. Aham. Se o salmão e o hambúrguer. E a cada hora. Esse é melhor. Nossa, se o Everton comesse o de ovas, mas eu acho que é melhor não. As ovas é forte. Eu gosto de ovas. Você já comeu ovo de peixe? Não. Não? É a primeira vez que a gente pega batatinha frita aqui no sushi, né? Normalmente a gente não pega. Mas, ó, bonitinha. Vem até aqui bastante, né? Vem. Faltou só um ketchup, né? Tá com uma cara boa. Esse aí faz mais seu tipo? Aqui é zero um. Só que eu... Por aqui já paramos já no sushi. Olha só quantos pratinhos foi. Isso porque todo mundo tinha comido antes de vir, né? O Everton falou que ficou com medo de ficar com fome. Comeu o pastel. Agora a gente já tá aqui na sobremesa já. Eu peguei um cheesecake. Tá com uma cara muito boa. Bem pequenininho. Esse aqui é bolo de chocolate. E o Marcelo pegou... Ó, acabou de falar. Aqui, ó. Chegou o pãozinho. Chegou o pãozinho que é sorvete. Vai chegar aqui, ó. Esse aqui é gostoso. Ele é um pãozinho que tem sorvete dentro. É fofinho, né? Esse aí? Você já tinha comido bolo daqui do Japão? Não. É bem fofo, né? Muito bom, muito bom. Nossa, os bolos daqui, os doces, é muito suave. E é bem fofo. É bom demais, né? Ó, o do Marcelo. Esse é bom também. Esse é um projeito. É bom. Tanto de pratinho. A galera come, assim, uns cinco pratinhos de uma vez. Aquela mesa ali tá com seis só de camarão. Vamos finalizar aqui agora. Aí tem aquele lugar que você vai jogando os pratinhos, né? Aí ele vai contando. Pode ir. Aí depois aqui no tablet, acho que já vai mostrando. Olha lá, vai jogando. Chegou quatro. Cinco. Mostra a quantidade. Comemos bastante já, né? Enchemos aqui. Nossa, foi muito legal, muito bom. Estamos satisfeitos. O restaurante até esvaziou, ó. Deu um total de 3.635. Deu bastante. Deu, acho que... Quantos pratinhos? Deu 23? Deu 22 pratinhos, fora sobremesa e suco, né? Então, eu achei isso. Eu comi pra água. E aí, a experiência foi como? Mano, foi boa. Foi boa? Eu achei que não iria gostar. Despeço, mas eu gostei muito dele. O de hambúrguer. O de hambúrguer. Carne. O de salmão, você gostou também? O de salmão, salmão com queijo também. O de camarão também. Nunca tinha comida, né? Nunca tinha comigo, gostei bastante. É. E essa experiência de morar aí no Japão aí, como tá? Tá boa, mano. Tá boa, tá boa. Gosto da cultura, gosto das pessoas também. Experiência legal, velho. Eu tava perguntando pro Everton as coisas que ele tá aprendendo a falar, né? Ele já sabe falar o Dengu Deská, já. O Ohaiô. Ohaiô. Arigato. Já tá. Já tá craque, né? Combaoa. Combaoa. Arigato. Descaretá. Ah, descaretá, ó. Descaretá, ó. Tá bom. Esqueci. Sayonara. Sayonara. Show de bola. Aos pouquinhos já vai aprendendo já, né? Mas top demais. Agora tá começando a esvaziar. Tem barulhento aqui por causa da música. Então talvez o som fique um pouquinho ruim. Mas isso foi bem bacana a experiência aí. O Everton gostou bastante. E aí na próxima vez a gente vai levar ele pra comer o lamen, né? Mas antes disso a gente vai levar ele pra comer pizza. Porque, né? Merece. E aí uma... Dá uma calibrada aí, né? Pra equilibrar o estômago. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Do sushi. Viemos aqui no Round One. Que é uma casa de games, né? Aqui é bem barulhento. Então vai ser um pouco difícil de gravar. Mas a gente aproveitou que era bem pertinho. Era cinco minutinhos. E ainda é cedo. É nove e dez. Aí vai ser um pouco difícil de gravar. Mas aí eu vou deixar umas imagens pra vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto